E aí, tudo bom? Aqui é o Lucas Xavier, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje é uma aula especial porque eu vou te ensinar como colocar a sua música no Spotify. Então fica aqui comigo nesse vídeo até o final, que aqui você vai ter um passo a passo aí de como fazer isso e depois eu vou fazer uma segunda parte sobre as principais maneiras, as principais agregadoras musicais para você fazer esse processo. Então já se inscreve aqui no canal, confere a sua inscrição, clica aqui no like porque esse vídeo aqui vai ajudar muito você que está no início da carreira e ainda não sabe como colocar a sua música dentro do Spotify. Beleza? Clica aqui no like, clica aqui no inscrever-se e fica acompanhando aqui até o final. Tudo pronto então para a gente começar a saber como colocar sua música no Spotify. Espero que esteja dando para você ler aí, tá? Ó, o que que acontece, gente? Primeiro a gente tem que entender qual a importância do Spotify e quais são as mudanças que aconteceram no mercado hoje em dia. Antigamente era só possível você ter a sua música ouvida por muitas pessoas se você tivesse a sua música na rádio. Agora, com o Spotify, né, você tem a possibilidade de qualquer artista independente ter a sua música disponibilizada em áudio para uma, cara, é uma quantidade de pessoas incrível que já usam a plataforma, com certeza você usa, e aí você tem um público gigantesco e um algoritmo que pode entregar essa música para você. Mas muita gente ainda nem sabe como colocar a sua música no Spotify. Mas antes de você entender como colocar a sua música aqui no Spotify, você precisa um pouco entender a história e voltar um pouco no tempo para entender como que funcionava isso antigamente. Vamos lá. Para você colocar uma música no Spotify, a primeira coisa que você tem que entender é que tem que existir uma ponte entre o Spotify, deixa eu colocar aqui de vermelho, circular aqui, a canetinha está meio ruim, então eu vou usar só a preta, olha. Tem que ter uma ponte entre o Spotify e o artista. Dá para ver aí, ô, cameraman? Dá para ver esse quadrado? Beleza. Tem que ter uma ponte entre o Spotify e o artista. Por quê? Aqui está o artista e aqui está o Spotify. Se não tiver essa ponte, você há de convir que muitos artistas vão enviar música para o Spotify aqui de qualquer maneira, e não é isso que o Spotify quer. O Spotify quer um áudio de qualidade, quer uma capa que não agrida as regras do jogo, porque se fosse de qualquer maneira, qualquer pessoa podia gravar um áudio do celular e mandar essa música para o Spotify, né? Qualquer pessoa podia criar uma capa lá com imagem obscena, ou qualquer coisa que ofenda o público do Spotify e jogar no Spotify. Então, para isso, para evitar isso, na verdade, para evitar problemas, o Spotify usa agregadoras musicais. Hoje em dia, ele usa agregadoras musicais para poder fazer essa ponte. Mas antes de ter essas agregadoras musicais, eram apenas as gravadoras. Vou colocar aqui GR de gravadora. Então, o que acontecia? O artista fazia o trabalho dele, ele tinha a gravadora, e a gravadora mandava para o Spotify a música já no formato de qualidade, com tudo certinho, mas agora as coisas mudaram. Você não precisa ter a gravadora para poder subir a sua música para o Spotify graças a essas agregadoras musicais. A maioria delas, você consegue subir apenas pela internet. Então, para você enviar uma música para o Spotify, o primeiro passo é você gravar uma música de qualidade, né? Eu estou falando de qualidade de estúdio, qualidade na mixagem, na masterização, porque não adianta nada você enviar uma música para o Spotify que esteja mal feita, que esteja mal trabalhada, mal interpretada. Então, cuida ao máximo, capricha ao máximo na sua música. Por quê? Se a sua música é enviada para o Spotify com péssima qualidade, vamos supor que eles acabam deixando você enviar, e acaba a música entrando no Spotify com qualidade ruim, as pessoas vão ouvir, e quando ela ouvir a sua música, ela vai dar o pular. E cada vez que uma pessoa dá o pular na sua música, o seu perfil, a sua música, ela vai perdendo relevância, perdendo relevância, chega um ponto que o seu perfil lá no Spotify fica abandonado e ninguém mais escuta. Por isso que você precisa ter uma música bem gravada, né? Investir no estúdio, ou se você sabe produzir, aprender a produzir uma música bem feita. Segundo passo, depois dessa música já feita, pronta, lá no arquivo do seu computador, você vai escolher uma data para você enviar, para você disponibilizar essa música. Vamos supor que hoje é dia 1º de janeiro, e eu estou com essa música pronta já aqui. O que eu vou fazer? Eu vou programar uma data para ela ser lançada, mas eu vou enviar ela agora. O que eu vou fazer? Vou escolher uma agregadora musical, a gente tem, por exemplo, OneRPM, CD Baby, tem DistroKid, o link de todas elas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom para você conhecer, e aí você faz um cadastro em uma dessas agregadoras, você vai fazer um cadastro lá, colocar todos os seus dados, e eles vão aprovar o seu perfil. Aprovado o perfil, você vai simplesmente na aba correspondente ao envio de músicas, e aí você vai distribuir a sua música dentro da agregadora, e a agregadora vai mandar a sua música para o Spotify, para o Deezer, para outras plataformas também. Entendeu? Então o processo é, você faz o cadastro na agregadora, OneRPM, CD Baby, DistroKid, etc., e envia a sua música para lá. Depois, a OneRPM vai ou vai ver a sua música, por exemplo, vai ouvir, vai ver se a capa está tudo ok, se está seguindo todos os padrões que o Spotify pede, e aí ela vai mandar a sua música para o Spotify. Se você programou a sua música para ser lançada daqui a um mês, ela vai avaliar a sua música, vai mandar para o Spotify, e ela não vai aparecer no Spotify até completar o dia que você marcou. Ela vai ficar lá disponível para você, mas não vai estar no ar ainda. E aí no dia que você marcou, ela vai para o ar. E quais são os critérios, Lucas, para a música ser aprovada e ser enviada para o Spotify? Como eu disse, tem que estar em formato Wave, ou algum outro formato lá que a sua agregadora vai indicar na hora de fazer o envio. Então, por exemplo, você está fazendo o envio, ela vai pedir lá, olha, envia uma imagem de capa no tamanho 1.400 pixels por 1.400 pixels, tudo o que vai pedir, todas as regras, os requisitos que o Spotify pede, a agregadora, na hora de você enviar a sua música, ela vai estar lá escrita, vai estar lá bonitinho para você ir preenchendo, tá bom? Então, recapitulando aqui o vídeo, para você enviar a sua música para o Spotify, você precisa ter uma música de qualidade bem feita, já ter a sua capa bonitinha, escolher a data do lançamento, ter um cadastro em uma das agregadoras, de preferência, ter o ICRC, já ter registrado certinho, mas algumas como a ANRPM nem precisa, você pega, faz o cadastro aqui na agregadora, e a agregadora manda para o Spotify, e está tudo lindo, está tudo belo, você vai ter também aí a sua música no Spotify, beleza? Bom, essa foi a explicação mais básica para você que está começando a sua carreira aí, você já entender como que funcionam as coisas, e eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você curtiu, digita aqui nos comentários, estou aqui, Lucas, para eu saber que você assistiu esse vídeo, para você retribuir aí, de uma forma de dar e receber, e aí você vai ajudar o canal também, a aumentar a relevância, digitando aqui no comentário o seu, estou aqui, Lucas, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse conteúdo, se você quiser receber mais conteúdo como esse, é só você se inscrever aqui no canal, que tem mais de 200 vídeos aqui para ajudar você, que é artista e quer viver de música, beleza? E se você quiser conhecer o treinamento mais completo de Spotify para artistas, vai no link aqui na descrição, ou no comentário fixado, e olha lá o Spotify dominado, que é o meu treinamento de Spotify, com certeza lá vai ter tudo o que você precisa para subir a sua música para o Spotify, e fazer com que ela seja ouvida pelas pessoas, tá bom? Vou ficando por aqui então, até o próximo vídeo, valeu, tchau!